Salve galera, Augusta Fixa novamente aqui, trazendo mais um vídeo E hoje, vou treinar mais um pouquinho ainda do front lever, tuck front lever, a steddle, a negativa E o back lever também, tuck e tudo mais E comprei um talco pra me ajudar na aderência E recomendo, compre um talco ou um pó de magnésio ou algo do gênero Até um gesso, sei lá, pra ajudar na aderência Realmente ajuda, melhora a pegada e não escorrega tão fácil Então, segue aí nos trechos e vambora treinar, seja onde for E bora puxar E aí 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 tá muito pesado, mas continua no tuck, continua na negativa, que uma hora vai e segue treinando aí e partiu, forte abraço, até a próxima e te vejo no próximo vídeo, tchau!